tá aí então vamos ver o anúncio do coltizeiro a bunch cook me up some lunch and cook my book she worked for urgent y'all want to kind of find emotional connections on what the time I'm somewhere so cool and where the service up service up beaching and I'll try again in Turkish love server putting up umbrella drink Ae! Boa, arte, música. Boa, gosto demais, né? Deixa eu ver um negócio. Próximo, a gente sabe que tem o Cold e o Léo. Aí, o que estão dizendo nas bocas miúdas aí? Malbis, hippie, sai da T1 pra ir pra esse projetinho, né? Malbis ou guatemalteco Malbis, né? VSM fica? Então, a gente tem Cold, Léo, VSM, estão falando que fica, né? O VSM é o orelhinha, né? O orelhinha, que estão falando que o VSM é o orelhinha lá. Aí, o Trai, que já disseram, já disseram que tá aí, né? Inclusive, o fundador, o presidente da 9C, falou que vai ser difícil segurar, né? Aí, a gente tem o Trai, o AW, Léo, VSM, Coldzera e sobra uma vaga, correto? TRK é bonzinho demais pra ficar, velho. Lembra que eu falei, velho? E aí, pra ir o Malbis, o Malbis, ele tem que ir por um preço, né? E aí, eu acho que o preço é o TRK voltar pra T1, cara. Vocês acham que daria liga esse time? Um guatemalteco Malbis, um argentino Trai, Léo, Coldzera e VSM Brasileirinhos, Nav00. E o técnico, o Kogu fica? Não fica? Não fica?